Música Mais uma vez vou dizer não, você não para de insistir Eu não sou homem pra você, tem tantos outros por aí Mas mesmo assim você não me larga, eu não consigo te entender Você não ri das minhas piadas, eu vivo rindo de você Assim Eu não te atendo quando me liga, nem retorno sua ligação Beijei sua melhor amiga, bati o carro do senão Mas mesmo assim você não me larga, eu não consigo te entender Você não ri das minhas piadas, eu vivo rindo de você Assim Eu sei que sou irresistível, mas assim já é demais Arrume outro pra sua vida, não quero te ver nunca mais Eu já errei demais Mas mesmo assim você não me larga, eu não consigo te entender Você não ri das minhas piadas, eu vivo rindo de você Esqueci do seu aniversário e ainda brinquei com você Te dei o bolo aquele dia, porque saí pra beber Te troco pelo videogame, você acha que é normal Eu realmente não mereço uma menina tão legal E geschique-tuu? Wo, wo, wo